Bom dia povo lindo, tirei as unhas, eu não tô acostumada a usar essas coisas, ó, já quebrou minha unha aqui no meio, aí eu coloquei só pra fazer uma graça, mas já tirei, vou ter que sair agora, mas daqui a pouco já vou dar uma lixada e passar alguma coisa, como vocês estão, tudo bem? Eu estou ótima, graças a Deus, quero agradecer a todo mundo que me desejou feliz aniversário, o ontem foi muito bom, foi por causa da minha tia, teve almoçamos juntas com a família, e depois à noite teve um conto maravilhoso, depois teve bolo, teve torta, teve salgadinhos, tudo quanto é tipo, teve refrigerante, e me diverti muito. E tem um dia abençoado, lembrando que até o simples de Deus é extraordinário.